e boa noite pessoal aí a todos como é que vocês estão todo mundo bem tô separando vou separar aqui as tintas para a gente começar essa belezura de aula deixa eu ver aqui as cores tô separando aqui algumas cores vem o púrpura vamos fazer com o bebê vem você você esse vai com branco para a folha vou pegar você você reservei aí e para o fundo eu vou aqui com esse azul aqui pessoal uma live vizinha de última hora né aí para vocês da apostila tá gente a gente continua boa noite pessoal boa noite a todos ó é esse risco aqui da apostila gestual tá bom ó né então vamos pintar e compartilhem aí tá bom pessoal nos grupos de pintura esse aqui aquela belezura que a gente já pintou e esse ainda vamos pintar e já pintamos né tanto aqui quanto no meu canal lá pintando com alegria tá recheado de aula e ainda vamos pintar e já pintamos né vocês viram aí que tá pintado então estamos já terminando a apostila tá bom falta poucos riscos poucas aulas para gente finalizar toda a apostila de uma apostila de pintura de pintura gestual tá bom e para quem ainda não adquiriu gente essa apostila que a gente tá pintando aqui e tá pintando lá no canal é pelo zap tá bom 64 ou 82 chama em qualquer um do zap custa apenas 15 reais gente deixa eu mostrar aqui para vocês também ó ó ó rapidinho aqui tem dentro e olha gente para a chance eu baixar aqui eu vai baixar que a luz e e olha que tela linda gente tá é são quadro e pera só deixa eu baixar aqui a luz e olha que tela linda gente tá esse é um quadro e ó pessoal esse aqui é um quadro maravilhoso olha que riqueza de detalhe gente olha Olha que lindo. Esse quadro e esse outro aqui, olha que lindo, gente. Dá para ver aí, né, pessoal? Olha que lindo, aquela casinha no campo, aquela senhora, vegetação de fundo. Gente, esses dois quadros estão em uma rifa, tá bom? Professor, como que eu faço para adquirir a rifa? O sorteio já é dia 17, tá bom? São dois lindos quadros, vou mostrar aqui novamente, ó. Casaril, né, em uma paisagem campestre. Ó, que lindo. Deixa eu passar o outro. Olha lá, que lindo, gente, esse IP maravilhoso. Cinco reais, tá, gente? Cada rifinha. Compre uma rifa, Gilda. Vai que você ganha. Gente, e quem ganhar, o quadro já vai para a sua porta. Você não vai se preocupar com mais nada, tá bom? Ah, professor, eu quero uma rifa. Gente, quem quiser a rifa, chama nesse número aqui de baixo, ó. Nesse meia, quatro, tá, ó. Rifa também, chama nele. Ou para a apostila também, pode chamar nele, tá certo? É cinco reais. Vamos lá comprar. Falta ainda bastante número. Eu pretendo vender duzentos números. Ainda tem bastante. Tá bom? Dia dezessete, a gente faz uma aula ao vivo. Chama no zap, Gilda, nesse zap aqui. Aí você reserva lá, porque a gente coloca o seu número de telefone e o seu nome, né? Porque se você ganhar, a gente entra em contato para enviar para a sua casa. Você vai receber as duas telas em casa. É apenas cinco reais, né, gente? Dá para todo mundo aí comprar uma rifa, tá bom? Conto com vocês. Vamos lá agora, gente. O pessoal me perguntou bastante. Professor, como que eu sei qual cor eu vou colocar aqui nesse esfumado? Como que eu vou saber? Gratidão aí pelas estrelas que eu vou colocar no esfumado. Gente, faz uma pesquisa rápida aí no Google. Coloca lá cores quentes e cores frias. Aí você vai saber quais são as quentes e quais são as frias. Qual o método que eu utilizo? Deixa eu explicar bem pausadamente para você entender. Se eu vou pintar a flor com uma cor quente, eu uso no fundo uma cor fria. Porque, olha, se você pinta ela de vermelho e você joga aqui um azul, o que é que o azul faz? Faz com que o vermelho suba, né? Agora, se eu pego, pinto aqui de amarelo, pinto o fundo de amarelo e pinto a flor de vermelho, a minha visão, a minha ótica vai ficar aquilo embaçado, vai ficar muita informação, vai ficar tudo quente. Não vai ter aquele conforto visual, entendeu? Então, ó, eu já sei que eu vou pintar aqui quente. O que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui um azulzinho, ó. Azul bebê ou eu posso pegar aqui, ó, esse verdinho que eu gosto muito, verde glacial. Pego um pituar. Ó. Pituar. Tiro o excesso na mão, ó. E eu venho fazer o essumado com a cor fria, porque eu vou colocar uma cor quente aí das flores. Estamos já terminando, né, gente? A apostila gestual. Eu disse que eu iria pintar ela toda, né? Então, quem comprou, já, com certeza, já tá pintando ela quase toda aqui comigo. Ó. Depois da pintura gestual, a gente vai fazer uma semaninha, tá? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Fazer uma apostila daquela frutinha que vem com casinha, gente. Linda. Olha lá, gente, tá bom? E aí, o que é que eu vou fazer? Vou pegar agora o meu pincel número 12. Eu uso muito o número 8 e número 12. Boa noite aí a todos. Né? Uma noite abençoada. Ó. Gente, ó. Verde oliva. Amém, meus irmãos? Olha aí. Verde oliva. Oliva. Só preencher. Gente, esse estilo de pintura, ele é muito rápido, tá? O pessoal sempre me pergunta, professor, o senhor tem curso? Gente, estamos com as últimas, se não me engano, tem umas nove vagas, só umas oito vagas para o curso iniciante, tá bom? Você vai ganhar certificado e tudo. E vai aprender, né? Mesmo que você nunca tenha pego num pincel. Então, se você quer saber mais do curso, chama também no zap, tá, pessoal? O pessoal pergunta, professor, como é que eu faço para comprar apostila, gente? Para comprar apostila, comprar rifa, né? É qualquer coisa, é só pelo zap. Olha aí, gente. E agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar o pincel menor, número oito. Vou pegar o sépia. Ó. Sépia. E venho aqui, gente, ó. Do lado de baixo. Ó. Jogando para dentro. Envelhecendo um lado, tá? Porque o sépia é uma cor que deixa velho. Ó. Se você quer envelhecer algo, usa a sépia. Gratidão, gente, aí. Deus abençoe a todos. Ó. Vendo? Tente chamar no zap, tá bom? Quem quiser apostila, só chamando no zap. Qualquer um dos dois zap, tá, gente? Quem quiser comprar rifinha das duas telas, gente. Tá? Quem puder aí, quem quiser me ajudar. Né? Chama no zap de baixo aqui, ó. Nesse meia quatro. E compra aí uma rifa pra nos ajudar. É cinco reais cada uma. Se você ganhar, vai ganhar dois quadros. Olha lá. Branco. E eu jogo para baixo. Ó. Do lado que eu não coloquei o sépia. Eu uso o branco. Ó. Jogo. Jogo para dentro. Pego mais um pouquinho do branco. De um lado do pincel. E eu venho, ó. Tá vendo? Pouquinho de branco. E eu venho do lado que eu não coloquei sépia. Jogo para dentro. Olha que fácil. Pouquinho de branco. Linha do meio. Linha do meio. Branco. Puxo. Para dentro. Sempre jogando o excesso. Para dentro aí da minha folha. Não. A apostila eu envio por e-mail ou pelo zap. Porém, ela já vai no tamanho exato. Tá, gente? Não precisa ampliar. Só imprimir. Mandar imprimir. Ó, pessoal. E agora vamos lá para nossas flores. Esse é da nova apostila. Apostila gestual, gente. Ó, essa aqui, ó. Tá, ó. Que a gente está pintando, né? Já tivemos mais de dez aulas dela. Tá bom? Ó, tivemos mais de dez aulas já dessa apostila. Tanto aqui, ó. Tivemos essa. Tanto aqui na página. Quanto no meu canal. Pintando com alegria. Né? A gente está pintando toda a apostila. Aqui na página. Já pintamos esse aqui. Esse aqui ainda falta. Já pintamos esse, né? Você pode ver que está aí o vídeo postado. Certo? Ó, esses ainda faltam. Esse aqui já pintamos. Também está aí. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Sabe por que vocês perdem as aulas? Porque vocês não ativam o sininho, né? Tem de curtir a página aí. E no YouTube, você ativa aquele sininho. Quando você vê lá no canto do YouTube, você vai ver um sininho. Aí você ativa ele. Quando eu postar um vídeo, o YouTube próprio vai lhe avisar que eu postei uma aula. Aí não tem como você perder as aulas, tá bom? Mas vamos lá. Ó, eu escolhi aqui amarelo. Ouro. Amarelo ouro. E ó, eu já vou preencher aqui tudo, gente. Olha que fácil. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Vou até passar um pouquinho nessa já de amarelo. E ó, eu já vou preencher aqui. Olha lá. É, de uma folha A4, tá? Já vem no tamanho de folha A4, tá? E você pede a postila de pintura gestual. Ela já vem nesse tamanho aqui que tá, ó. Tá vendo que eu risquei aqui? Já vem nesse tamanho. Ó, e aí eu vou pegar o quê? Siena natural. Olha que fácil, gente. E eu venho na parte mais funda dela. Que é aqui, ó. Essa parte aqui de dentro. E jogo para cima. Chego aqui na parte de baixo também. Ó, faço o contorno. Jogo o excesso para cima. Olha que fácil. O que eu vou fazer agora, professor? Para finalizar. Eu posso ir com o amarelo canário. No curso, você vai aprender as duas técnicas. A de pintura gestual. Que é onde a gente utiliza o branco para a luz. E você vai aprender a técnica sem pintar. Como pintar? Sem usar o branco, ó. Pego aqui o branco. Tinta na ponta do meu pincel. E eu venho, ó. Viro a volta. Joguei. Olha lá. Viro aqui a volta. E eu jogo o quê? Excesso para baixo. Ó. Pego aqui o branco. Meia voltinha. E eu jogo para dentro. Meia volta. Jogo para dentro. Olha aí. Vou pegar agora um pouquinho aqui do sépia. Ó, gente. Só um pouco do sépia. No lado do pincel, ó. E eu venho aqui, ó. Dou umas batidinhas. É. Chego aqui no meio, ó. Faço isso. Já vou até fazer nessa também aqui embaixo, ó. No meio, faço isso. Esquinha do branco. Pego aqui uma esquinha do branco, ó. E venho dar uma batidinha. Chego aqui no meio. Dou um leve toque. Pego aqui o branco. E eu venho, ó. Soltando pincelada. Isso é muito importante para você aprender a pintar. Mesmo sendo com o branco, ó. Essa leveza que você vai adquirindo na pintura gestual. Ele facilita você pintar rosa. Facilita você ter o controle onde você quer parar o seu pincel. É muito importante isso, ó. Eu venho e eu jogo. Mas olha, se eu levanto o meu pincel, aonde eu quero levantar, gente. Então, eu que domino a pincelada. Você tem que apoiar o pincel aqui e controlar ele. Você domina o pincel. Ele faz o que você manda. Não você fazer o que ele manda. Olha aí que linda. Agora, já terminamos uma. Vamos para a outra. Super fácil, gente. Esse estilo de pintura. Pessoal, para quem chegou agora, deixa eu mostrar aqui novamente, tá? Eu estou tentando vender. Gente, eu estou tentando vender essas rifas tudinho. Essas 200 rifas, né? Ó, deixa eu mostrar aqui novamente. Vocês não se irritem não aí comigo, por favor. Né? Porque eu estou parando aqui. Tá? Mas é rapidinho. A gente já... Né? Para que tanta pressa, né, gente? Se a vida é tão efêmera. Ó. Ó. Essas duas telinhas, ela já vai direto para a sua casa. Não precisa se preocupar, ó. Ela é linda, gente. Ó. Como ela é linda. Bem pintada. Uma tela... Tela óleo, tá, gente? Não é com tinta de tecido. É uma pintura óleo. Olha essa outra, gente. Que magnífica essa tela. Ó. Ó que acabamento, tá? Gente, custa apenas 5 reais cada rifinha, tá bom? Aí você escolhe o seu número, tá? Deixa o nome, o número do telefone. E aí o sorteio vai ser ao vivo para que não haja... Né? Para que as pessoas não pensem algo. Vai ser ao vivo dia 17. Eu preciso vender... Quero vender elas até dia 17. É 5 reais, gente. Cada uma. Chama aqui no zap, tá? E adquire aí a sua rifa. Que você estará nos ajudando bastante. Tá bom? Linda, gente. É linda essas telas. Ó, vamos lá para a outra aqui. Então, quem quiser, gente, só chamar aqui no zap. Adquira aí uma rifazinha. 15 reais a apostila, tá bom? 15 reais. Ó, eu vou com vermelho bebê. Bebê. Eu nunca pintei nada com esse vermelho bebê. Vamos ver se é bonito. Vermelho bebê, mas você pode ir aí com outro vermelho. Vermelho natal. Ó. Pego aqui. Já vou preencher tudo com um pituazinho pequeno. Número zero. Gratidão, gente. Deus abençoe aí a todos. Olha lá. Ele parece um rosa, né, gente? Esse... 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 Esse vermelho. Gente, aí já imaginam você ganhar essas duas telas. Que belezura. Quando pensa que não... Chega as duas telas na casa da pessoa, né? A pessoa fica muito feliz. Ó. Parece o rosa chá, gente. Esse rosa bebê é quase o mesmo rosa chá. Eu achei quase a mesma coisa. E aqui eu vou pintar sem usar o branco. Ô, irmã. Ela tá na rifinha, tá? Não é pra venda. Mas eu tenho outros lindos para venda. Tá certo? Tenho... Tenho o quadro de cem reais. Quadro de dois por cento e cinquenta. Gente, tem um... Deixa eu mostrar aqui, gente. Esse, ó. Ó. Olha que quadro lindo, ó. É o meu filhote. Olha lá, gente, ó. Eu vou colocar ele numa rifa, tá bom? Quando eu sortear esse... Deus preparar que eu sortear esse... Aqueles dois... Aí eu vou botar esse aqui pra vocês também, tá? Numa rifinha. Olha que... Que... Que solitária, né? Uma rosa solitária lindo pra um escritório, pra uma sala. Muito lindo, gente. Vou colocar ele na próxima rifa, tá bom? Aí eu pego aqui, ó. Púrpura. Por quê? Professor, púrpura. Porque eu preciso de uma cor que dê uma vida nessa. Que seja a mais sorte que ela. Gente, qualquer papelaria tem esses pituazinhos. É da Condor. É da Condor. Gratidão, gente. Deus abençoe aí a todos. Ó. E orem também a Deus por mim, tá, pessoal? Que eu venho passando... Aliás, todos nós vivemos em dias de tribulação, né, gente? Não só eu. Creio que muitos também. Ó. Pego púrpura. E eu venho fazendo o quê? Na parte mais profunda. Ó. Jogo para cima. Olha que simples. Ah, professor, eu nunca pintei, gente. Mas, ó. Dá pra você pintar tranquilamente, gente. Essa pintura. Olha lá. E eu pego aonde? Aqui na base. Eu já venho dando acabamento. Ó. Jogo para cima. Joguei para cima. Ó. Pego agora o meu pincel. E aí você tem... Professor, o senhor tá falando que a pintura assim com branco, a gente chama de gestual, né? Porque é uma pintura mais facilitada. Uma pintura mais rápida, né? Que não vai tanta técnica. Professor, se aqui eu não quero usar o... O branco, o que é que eu faço? Você vai pegar o quê? Um tom mais claro que o vermelho. Bebê. Então, eu pego o quê? Rosa. Bebê. Olha lá. Eita, o meu rosa bebê tá péssimo. Deixa eu pegar outro aqui. Será orado, irmão. Ora a Deus por mim também. É uma hora pelo outro. E Deus olha por todos nós. Ó. Rosa bebê. Dá tranquilamente, gente. Não só existe pintura com branco, gente. Ó. Você pode pintar qualquer coisa sem utilizar o branco. Olha que pintura fácil. Pego. Jogo. Jogo para dentro. Jogo para dentro. Jogo para dentro. E aqui eu venho. Joguei. Joguei. Ó. Olha aí que lindo. Vamos terminar agora, né? Fazer os arabescos. Que dá uma vida. Pego aqui. Olha aí que lindo, gente. Tá vendo? Pega aqui o oliva. Né? Ó. Venho aqui. Tinta de um lado do pincel. Para que o traço saia fino. Eu puxo. Tinta de um lado. Tiro o excesso do outro. E aí a gente coloca, né? Aquelas florzinhas. Olha que simples, gente. Né? Que delícia para pintar. Para quem está iniciando. Para as senhoras que acompanham, né? Senhoras de 60, 70, 80 anos. Que acompanham aí o meu canal. Gente que diz. Ah, eu já tenho 80 anos. Eu não... Gente. Aí que é bom para você pintar. Tá? Você tem 80. Tanto faz você ter 10. 80. 90, gente. Mas você está vivo. Né? Vai ganhando mais coordenação motora. Vai sendo uma terapia. Você vai distrair a sua mente aí nos dias difíceis a qual estamos vivendo, né? Que parece que já está acontecendo até o arrebatamento, gente. Porque só essa semana aqui em Alagoas, duas crianças faleceram engasgadas com uma tampa. Você vê aquele homem que se escorou naquele carro e faleceu. Você vê aquela pedra, né? Do nada... Gente, aquela pedra estava ali a vida toda. Justo quando aquelas pessoas foram passando, a pedra caiu em cima. Olha bem como é a lógica da vida. E tem muita gente ainda com o nariz em pé, arrogante, que não sabe perdoar o próximo, né? Que não sabe dizer o próximo que ama o próximo. Que não sabe abraçar o próximo. Que guarda orgulho. Que se intriga do próximo. Gente, se você quer ver alguém envergonhado, quando alguém fizer algo com você, sabe o que você diz? Deus te abençoe. Pronto. Ali o inimigo ficou envergonhado. Você foi humilde e você volta pra casa com o coração brilhando, né? Com o coração reluzente. Porque nós aqui, gente, não somos nada. Somos como um cigarro ao vento, né? Que vai queimando, queimando e uma hora se apaga. Pego aqui um pouquinho de amarelo. Canário. Ó. E vou fazer também com um pouquinho desse próprio amarelo, gente. Eu vou pegar aqui, ó, esse amarelo canário. Olha aí. O que vocês acharam? Gostaram? Gente, muito obrigado de coração. A todos vocês. A quem vai comprar a rifa. A quem não vai também. Nem todo mundo tem condições. Mesmo sendo cinco reais. Tá? A aula é pra vocês. É pra todos. Não é só pra quem compra o meu material, não. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Fiquem todos na santa paz de Deus. É pra todos nós. Tchau. E aí, gente. E aí, gente.